O voto tem consequências. E esse é o preço que nós vamos pagar por afirmar uma cultura democrática no nosso país que está em retrocesso grave. Agora, a renúncia é um ato unipessoal. Ele deveria renunciar se ele tivesse alguma dignidade, alguma apreço ao povo brasileiro. Mas a gente sabe que ele não tem dignidade nenhuma. Esse homem roubava dinheiro da gasolina do gabinete da Câmara, Tales. Esse homem roubava dinheiro de funcionário fantasma, ensinou essas práticas aos filhos. Aí entra com o discurso de segurança e decência. Esse país enlouqueceu. Nosso país pirou. Antes do coronavírus, nós estávamos enlouquecidos como nação. Você está dizendo que ele é ladrão? Eu estou dizendo que ele é corrupto. Sempre soube disso. Olha, faz o seguinte. Eu fui deputado junto com ele. Então, quem está dizendo uma coisa dessa, está dizendo uma coisa muito grave. Vá na Câmara, use a lei de acesso. Carla, você trabalha em Brasília. A lei de acesso. E compare os gastos de gasolina do meu gabinete com o gabinete do Bolsonaro no mesmo mês. Mês a mês. Vá ver quantos funcionários eu tinha no meu gabinete e quantos funcionários eu tinha. Ele tinha seis funcionários fantásticos. E só faziam assinar o recibo para ele botar o dinheiro no bolso. Faça uma conta do patrimônio do Bolsonaro. O patrimônio declarado do Bolsonaro são 15 milhões de reais. Eu já fiz essa conta. Se você botar tudo o que ele ganhou a vida inteira e fizer a correção monetária, não chega a isso. Se ele não tivesse comido, nem bebido, nem vestido, nem comprado mansão em condomínio de luxo no Rio de Janeiro. Todo mundo que sabe da vida pública brasileira sabe que o Bolsonaro não é decente. Todo mundo sabe. O serviço de inteligência do exército sabe. O serviço de inteligência do exército sabe. O serviço de inteligência do exército sabe.